O Alpotino? Nossa, ele é fera, hein? Eu nunca vou esquecer um filme que eu vi com ele Chamou O Novato Fantástico o filme, o Alpotino é top Eu gosto, não gosto? É, ele tem um problema Isso daí, aí ele tá limitado É Vamos saber O filme é sempre bom, né? Tem que ter um quê? Que é educativo Bom, semana passada a gente parou Aqui É, mas quem foi que fez mesmo? Falei se ela pode ajudar Foi você? É Então, hoje Como a Lina já fez A gente vai proporcionar Claro, pode ser paciente Eu vou ser como paciente Mas todo mundo vai passar Se você não quiser ser curado Tudo bem, obrigado Obrigado Mas Furar seria legal pelo menos Para você saber usar o Alpotino Tá bom? Seria o ideal Faz sentido É, melhor ainda seria sentido, né, Alívia? Deixa eu aceitar o pessoal aqui Melhor ainda seria sentir Faz sentido Bom, vamos lá Então, quem quer começar? Alí eu vou revisar tudo de novo Não tem problema aqui Para mostrar Mas A gente precisa Olha aí E aí, velho? Olha a Lina Como é que você tá? Bem Na companhia? Na companhia Não tem problema Então, se você não quiser Certo Chequei Mas é o que? Você vai ser Você vai ser Você vai ser Agora Tá no sentido Você não quer queira agora Não precisa Ah, imagina Eu vou revisar A gente vai mostrar Tudo de novo E tal Vai ser bem legal Você Sentir Aí a Lina Dá um Em ordem Que é legal Sempre Você usa as duas formas O ideal É se você não quisesse Levar aqui Partindo Eu tô jogando Eu vou ser paciente também Bom, vamos lá Como a gente fez semana passada Se vocês quiserem Chegar aqui Mais pertinho Porque Inclusive Eu vou tentar Deixar Um ângulo melhor Para Para as linhas De casa E você enxergar Eu acho que assim Vai dar Deixa eu subir aqui Ah, ele vai estar Vindo aqui É Aqui vai Show Vamos fazer assim Vamos lá Pode enxergar Mais pertinho Para a gente Começar Vem pra ver Vamos lá Quem vai começar Quem vai começar Quem vai começar Quem vai começar Vai funcionar Sim Pode Como é que é? Como é que é? As portas A Gracielia É a Gracielia É a Gracielia ou a Flávia A Gracielia ou a Flávia Então, a Gracielia não é? Não Não É a CSE Não 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 É a Gracielia Olha, quem faltou Foi a Flávia A Gracielia Ou a da Zuz Então Flávia ou a Gracielia É a outra Para encaixadinha A outra É a Flávia Ah, então Vamos lá Para encaixadinha Para a gente Bom, Marcos Pode chegar mais perto Para vocês se lembrarem Lembrando O ideal É que o paciente O ideal seria Que o paciente Tivesse a mão Ingenializada Com água e sabão Porque ovo pode dar Imagina Pode dar uma interferência Mas como é que ele Dá para a gente aprender Como o seu paciente Use água e sabão Bom Aqui a gente vai Provisar a alimentação Com ovo Como é que chama Esse cara Mesmo Quem se lembra 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 O que Ele afeta Em cima de água No meio Exato E você Tem a ver com Exato É É Glicose Glicose E glicosímetro Não tem E essa Caneta Canetinha Caneta Anacetadora Caneta perfuradora De vários nomes A gente chama De caneta Anacetadora Tá Mas é a caneta É a que você Vai usar Para perfurar A pele do paciente Eu preciso Do glicosímetro A canetinha Ou caneta Anacetadora Não é obrigada A hora que você Vinha uma Mas é melhor Para a experiência Do seu paciente Se não Você vai pegar Uma lanceta E ter que furar A mão do paciente Isso pode doer Porque se você Tiver uma mão Pesada Por exemplo Você pode enfiar Toda a lanceta Isso vai incomodar A mulher dele Não é legal Então preferencialmente Tem uma canetinha Tá bom Então Menina lancetadora Sem isso A gente não consegue Definir Só as fitinhas A mão das fitinhas Está aqui dentro Várias E logo Tu Alguns de abonses De agulha Outros de lanceta Mas é uma função Que você utiliza Para aperturar A pele do paciente Tá bom Eu preciso fazer O procedimento Sempre Da forma mais Higienizada Mais na sede Que é possível Então o que ela Pode contar O que a silva A gente está fazendo Aqui Preciso então Talsar luvas Como ela já fez Agora Já higienizou Para o paciente Exato Posso remover A tampinha Da caneta Pode puxar Aí Isso Lembra Ensinado Mais curtidinho Pode por aí Você vai assistir Dar um clique Pode tocar Isso Pode tocar Pode ficar na luta Panetinho Confirma Faz assim Ficou Perfeito Agora que você Move a tampinha Isso Vai vir Perfeito Você vai deixar o sinal real E a gente vai dar o processo Aí Puxou Sai Vou deixar o bicho mais perto Aí Perfeito Agora eu encaixo Para sentir que ele dá um plato E encaixa certinho Pode apertar Perfeito Onde você deixou E isso pode deixar o sinal de 7 Muito bom Legal Isso aí Lembra De 0 a 9 Quanto mais perto do 9 Mais profunda É aplicada A gente usa 7 aqui na sala É suficiente Tá bom Se fosse uma filha nossa Seria o próximo número Isso Engatirado Pode Isso Aperta Por favor O pessoal Agora Para você Aí Agora eu ativou Só para você ter certeza Será que não fiz certo? É isso Agora Isso aí não tiver nenhum Pode deixar Pode deixar A atenção Vai atirar Não Pode deixar Aqui do lado Tá pronto Tá pronto Tá caindo O que eu preciso agora Das Tininhas Vou continuar Aqui você pode pegar Uma Uma só Como é que eu tenho No tempo Que ele cozinha do mesmo Tem um aparelho Ou é o livro Só colocando A tininha Hein Leandro Só colocando Tá na medida Tem uma setinha A setinha Indica a direção Que você vai colocar Pode colocar Se não se fica Lá da outra parte Isso Fez o barulhinho Apareceu Uma ponte de sangue Tá pronto Pega o dedo Paciente Vai vindo A pertenção A gente Pede o lado E Saiu Mais Gente Perfeito Acredita Imposta primeiro Tá Não apertando Imposta primeiro Leva Toda Depois Você Espala Para ficar bem Aí Uma Aqui Passa toda a superfície Tem que passar A gente certinho Não fala não Melhor Pode parar Pode parar Vai Vamos lá Isso Pode passar Todos os homens Não vai apertar Isso Exatamente Só o momento Um pouquinho A ponta dele Não é A merda Aqui Tem outros Tem outros São Aí Difícil De ser Difícil o paciente, coloca na fitinha verde, na luzinha, quanto isso eu ofereço para o meu paciente o longutão, ou seja, o que ele se coloque, ele está super segurado, quanto deu aí? 97, ok, muito bom, funcionante, senti firmeza, e aí? agora a gente vai, isso, agora eu vou mostrar, eu vou mostrar, é, exato, eu vou mostrar a tabela, e aí, pera aí, só, a gente vai descartar, imagina, imagina, tá bom, tá, entra aí, pode a gente passar, a gente vai aí, ó, vamos interpretar agora, quem lembra como é que a gente interpreta isso? vamos lá, vamos lá, aí, deixa eu só compartilhar com o pessoal de casa, para que eles consigam ver também, aí, vamos lá, agora a gente tem que derrubar o paciente, pode perguntar para ela, mas como é que a pessoa vai comer? por favor, comer ou bruto? sim, é, qualquer coisa, 30 e meio, então, ag 21, nas duas horas, agora a gente tem uma primeira interpretação, ela tem dois anos, não, ela é de silúcia, não, ela é de silúcia, não, ela é de silúcia, não, de anos, ela tem de sete a doze, treze, então ela só pode estar aqui, pré-prodial, lembra? Antes de comer, então ela comeu, então ela não conheceu, ela só pode estar no pós, depois de ter feita a injeção de alguma linha, então ela está aqui. Qual é a recomendação que eu preciso dar, maior ou menor que sempre a linheta? Menor. Vocês se lembram do sinal, a senhora já acertou, mas vocês sabem diferenciar o nome melhor ou o nome melhor? Como é que eu diferenciam? Como? F5. Ah, legal. Aí a senhora falou, ah, deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Ah, dá para mostrar, ó. Lembra do símbolo? É assim ou assim. Se eu passo, é fácil, só você passar um tracinho aqui no meio, isso fica um 4 e aqui fica um 7. Qual é o maior? 7 ou 4? 7 ou 4? 7 ou 4? Então, toda vez que a boquinha da chave do sinal estiver para cá, maior. Toda vez que a boquinha estiver aberta para lá, menor. Então, para aberta para a esquerda, maior. Para a direita, menor. Vamos agora interpretar aqui. A senhora aí já acertou, né? Mas vamos, ó. E aqui? Maior ou menor? Menor ou menor? Menor. Menor, né? Na circulação da 5 ou 4. Então, a gente espera que a paciente, como ela acompanhou, esteja aqui. Menor do que sempre aqui. Quanto deu para ela mesmo? 97. Então, vai ter 7 de um lugar de 5 ou 4? Sim. Então, está tudo bem. Vem aqui para praticar. Entendeu? É simples. Então, a pergunta principal é. Comeu ou não comeu? Se comeu, está aqui. Se faz 2 horas, está dentro do coelho de novo, está aqui. Não, Lucas. Não comeu. Então, tem que estar aqui. É isso que a gente espera que você faz a interpretação. Como a gente vai fazer aqui para as pessoas, vai ficar mais fácil se você quer. Tá bom? Vamos despertar. Pode retirar a linha, por gentileza, finalmente. Joga aí. 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 Perfeito. Já temos mais uma. Assim. Agora pode puxar. Descarte aqui por gentileza. Pode fechar a linha. Choro bom. Agora descarte as luzes. Por favor. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Próximas. Já temos uma paciente. Muito bom. Agora. Não. Vou deixar a câmera. Agora a gente precisa. Olha aí. Deixa eu colocar. Agora. Agora. O mais difícil a gente já tem. Que é o paciente, né? Quem é que é ele? Tem um paio. 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 Que é bom, né? Vai ser. Certo. É fácil. Põe a câmera. Com gentileza. Deixa de cara. Oi. Ah, tá. Não. Deixa de cara. Próximo. Não. Passou. Beleza. Aqui ó. Agora. Próximo. Tanto faz a ordem, tá? Mas é melhor você colocar primeiro aqui a lanceta. Porque se o grifôzinho ficar batido por muito tempo, ele desliga. Então preferencialmente com a minha cinta na parede. Pode tirar daqui a dela. Perfeito. Pode colocar a lanceta. Pode, pode. Agora pega uma lanceta dentro. Tá. Aí. Muito bom. Isso. Pode ser o grifôzinho. Vai dar pra baixo. Sentiu? Pode dizer assim. Tá firme, né? Agora cuidado. Pode ir tirando. Girando ali. Cuidado pra não tirar o cilento. Só pra mostrar. Não. 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 Talvez você puxa aí. Desculpa assim. De forma mais. É bem facinho. É bem facinho. Agora. Encaixa. Lembrando aí gente. Isso muda de modelo pra modelo. Mas no princípio. É basicamente o mesmo. Encaixou certinho? Como é que eu sei se tá gratilhado? Isso. Agora. Encaixa de novo. Show? Show. Tá pronto. Com sete? Tá certo. Isso. Só pra não fechar. Isso. Você viu quando ele faz o esbaroninho? Seria o disparo pra poder perfurar o dedo da linha. Você encaixa de novo, né? Então ele faz o esbaroninho, né? Isso. Aí você encaixa e tá pronto. Pode deixar aqui, por favor. Agora a gente vai pegar o microsímetro. E o matirímetro. O que que passou? Que eu só deixei assim? Olha aí. Vou dar o dedo. Se quiser achar. É. Se quiser achar. É assim, ó. Eu vi. Eu vi. Eu vi dificuldade de explorar. Eu vi mesmo. É. Tá vendo que ele quer um indicativo? É assim. Relaxa. Isso. Pode colocar. Mas tem que dar uma travadinha. Claro. Agora vai aparecer. A gotinha e o som. Tô pronto. Perfeito. Pode colocar pro lado. Pega a caneta. Ou se quiser ir. E. E. Não. De onde? Tá? Eu tenho uma dó. Não. Não. Se eu tô te terem dó. Porque senão ele desce. Encosta primeiro. Depois você aperta. Tá vendo? Encosta aqui no cantinho. Isso. Pode encostar toda a superfície dela assim. Assim. Encosta mesmo. Pode encostar. Encosta certinho. Tá encostado? Totalmente. Se tiver pode espalhar. Então vai. Cortou? Tá. Pode deixar o dedo aí cortando. Então. Tem que ser rápido. Senão com a gula. Ele não sai. Isso. Eliana. Pode ir. Pode ir. Pode ir mais. Mais um pouquinho. Perfeito. Pego aqui. Tá vendo que ele tem uma luzinha ali. Na faixinha verde. Coloca exatamente ali em cima. Até preencher toda. Você vê que ela suba o sangue. Ela puxa. Perfeito. Enquanto ele carrega. Eu dou algodão pra paciente. A gente. Pra ela. Pra minimizar o desconforto. Ah. Legal. Legal. E aí. Pode deixar claro. Quanto deu? 125. 125. O que é que eu pergunto pro paciente mesmo? Você foi 20 horas. Mais 150. 150. Então faz duas horas. Ela tá dentro desse grupo. De novo. Certo? Quadrão. Quanto deu? 120? 120. Ela tem que estar nesse grupo, né? Uhum. Tá tudo bem? Tá. Porque ela é mais 180. 120. 120. Entendeu? A interpretação é simples. É só saber se faz duas horas ou uma ou mais. E aí eu faço a interpretação. Antes de você descartar as luvas, tira por favor a tirinha. Isso. Pode jogar aqui, por favor. Pode deixar ele aqui. Agora pega a caneta. Tira a tampinha dela. Isso. Remove a maceta. Isso. Descarta. Põe a tampinha da caneta, por favor. Fechou. Pode pôr aqui. E tira as luvas. Tá redondinho. Muito bom, Eliana. Parabéns. Se quiser, não é? Você vai pro princípio ou vai lá? Próximos. Eu não sei a pena. Obrigado. Por favor. Parabéns. Se quiser, não me soma. Oi? Eu não sei a pena. Ah, perfeito. Perfeito. Quem vem? Da cobalha. Aô, Maria. Falou? 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 Foi bom que você veio que a gente ia falar da formatura. Não sei se candidatou, a galera tá sabendo. Vamos lá. Vai, mas isso vai envolver. Não tem tempo, né? A gente vai falar sobre essa luva hoje. Pode colocar. Quando você coloca a luva, pra analisar, se você quiser ir pedindo pro paciente, medindo as mãos. Ela vai... Neonizar. Deixa eu pôr aqui. Oi? É grande, né? Sobrou na sua também? Muito? Muito bom. Olha aí. Tinta. Perfeito. Já vai, né? Já vai, né? Ah, já vai, né? Agora... Preferencialmente, começa pela caetinha, tá? Tira a tampinha dela, por favor. Eu acho que eu nunca fiz. Oi? Eu acho que eu nunca fiz. Nunca fiz? Sério? Menino? Menino? Ô, louco. Será? Vai ser legal. Não precisa gostar. Aí pega... Tá na cena. Vai pegar na... Isso. Aí ele tem esse... Isso. Aí a gente coloca lá dentro. Pode colocar aí. Pode abrir. Eu nunca fiz. Não, mas... Eu já fiz. É. Pode colocar. Pode... Isso. Pode arrumar. Vai sentir que ele dá um... Tá bom? Acabou? Agora faz o teste pra ver se ele tá preso. Tá. Só tirar agora aqui a tampinha. Não, é. Isso. Tem que encaixar bem. Você puxa só a tampinha. Mas vai girando assim, ó. Calma, sai. Isso. Aí. Isso. Descarta com gentileza. Tampinha. Pode apertar. Pode apertar. Cadê lá? Isso. Isso. Fechamos sete. Sim, eu quero girar. É o sete. É o que a gente tá usando pras minhas. Isso. Engatilha de novo. Engatilhou. Aqui que você dispara. Aperta de novo. Aqui? Isso. Foi. Então tenta engatilhar. Isso. Engatilhou. Esparra. É em cima. Pode apertar em cima mesmo. Tem um buraco aqui, ó. Engatilha de novo. Aí. Foi. Isso. Agora, engatilha de novo. Pronto. Então o lance é, toda vez pra você saber se tá engatilhando ou não, é só você apertá-la. Fez o barulhinho? Tá engatilhado. Tá engatilhado. Como é que ele faz? Como é que ele faz? Como é que ele faz? Ó. É engatilhado. Foi de boa. É. Só apertar. É. Agora... É. Tirinha, por favor. Tá aberta aí. É só... Se você quiser fazer assim, sabe qual como tira pimenta? Vivo? Aquele jeito. Dá certo. Isso. Aí. Tem umas setinhas? Isso, Marinho. Nossa, já tá feia agora. Vai colocar de barulhinho. Aí. Ele vai dar um sinal pra você. Tocando. Aí. Pressiona aqui o dedo lá assim e enche. É. Encosta primeiro de apertar. Vai encosta toda a superfície. Vamos começar tudo encostado. Aí sim. Aí aperta aqui. É. Aperta aqui em cima. Isso. Deixa de lado e já começa a pulsar. Pode começar assim a pulsar. Assim. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Acho que agora já não. Pulsar essa luzinha verde. Pulsar? Pode colocar mais. Tá vendo aqui. Ele dá um sinal. Pode colocar. Ele. Se ele encher tudo. Ele. Não dá. Deu aí. Tem que fazer um dedo? É. Tem problema não. Pulsar. Tem que trocar o dedo. Tem que trocar o dedo? Tem. Porque senão vai. Ficar incomodando ela no mesmo dedo. A não ser que ela não queira. Mas geralmente a gente troca. A gente troca. Pode colocar a maneira preta. Dá um. 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 Dois. Um. Dois. costa primeiro isso, aí aperta aí, já começa a pulsar isso, não é? enche toda a parte de baixo isso dá uma mudança aí tem você aí beleza olha lá tá na luz qual que foi? tá bom? e aí, mudou alguma coisa nessa informação dela? a minha marca de defesa continua dando os seus desafios aí, não é? e vocês, o que vocês acham? tá tudo bem tá tudo bem? de uma forma ou de outra tá tudo bem, né? geralmente a gente é categórico duas horas faz mais de duas horas imagina imagina, eu não acho faz mais de duas horas tô nesse grupo não aí eu tô dentro de duas horas faz menos de duas horas que eu comi eu vou pra isso de uma forma ou de outra ela tá dentro do que a gente espera porque se a gente colocar ela aqui cento e quatro aqui, não é? 115? 115 é menor que 180 e se eu for categórico porque faz três horas que ela me comi ela já não tá nesse grupo mais mesmo sendo categórico 115 é maior que 120 o que eu tô vendo essas caixas elas alteram essas medidas como a mulher? não, não só que, ó nessas condições se adulto criança e aqui, ó quanto tempo faz para a pessoa como eu e se é ao deitar ou penal mas se homem ou mulher não faz diferença certo? não faz diferença não faz o que faz diferença é aqui, ó porque o nosso organismo reage de forma diferente de acordo com a nossa idade e principalmente com os horários porque o nosso corpo por causa quando a gente tá dormindo existem mudanças ordinárias que influenciam diretamente a nossa experiência nem quando a pessoa tem um hábito de limerir pra ficar no braço da saudade lá dentro aqui, ó aí se entrar aqui se ela comeu ela vem pra cá mesmo na verdade mesmo na verdade por quê? porque ela comeu esse de madrugada tem jejum, né? significa que teoricamente a gente tá sem comer teoricamente de madrugada a gente não comeu nada então eu me enquadro aqui mas ele importa a quantidade que comeu tipo se comeu importa se comeu importa se comeu entra aqui por quê? ainda mais com colaxial que só porque se converte em açúcar carboidrato e é o carboidrato que a gente afere no meu aparelho então comeu comeu é aqui faz mais duas horas faz é aqui foi de madrugada é ao deitar é uma criança aí você coloca a pessoa no grupo e só sexo não faz diferença é como pressão arterial não faz diferença quando eu peguei eu peguei com o cliente aham tem que ser consiga aham aí o médico de lá e o Fernando não tem que ser por mim desculpa aham é uma boa que faz uma diferença não é como é como eu peguei eu peguei aqui você fala ou lá não eu peguei não faz ah tá mas você tinha comido em qual grupo você estava então você estava aqui 120 mas é o tempo espera mas é tempo você faz mais duas horas então é aqui por que gente se faz muito tempo que eu corri por que não pode ser maior do que 120 já que vocês estão falando por que vocês acham nossa por que a gente não deixa todo mundo no mesmo grupo o que vocês acham é então mas por exemplo se eu estou sem comer por que eu não posso estar mais do que 120 o que isso pode indicar um aumento de glicemia porque tudo que a gente chama se converte em glicose nesse carboidrato e se eu estou muito tempo sem comer ele não pode estar em excesso no meu corpo já que eu estou sem comer e ele está em excesso está estranho é isso que a gente interpreta então é maior do que 120 tem uma concentração maior do que a gente espera pode ser diabetes a gente vai fazer vários exames mas é isso a pegada é essa está maior do que 180 tá não deveria tem alguma coisa em excesso aí foi lá é só isso é por isso que eu não vou fazer esse padrão professor e se logo após comer acabou de comer ele pode dar depende do que você comeu se te fez algum tipo de gestação de gestação de como fala isso que já falava digestão digestão rapidamente sim o lance é não é passar pela boca a questão é caindo a corrente sanguínea só que desde que a gente coloca o alimento na boca ele já começa a ser quebrado começa a ser transformado em molécula e vai pra corrente então geralmente a partir do momento que eu como não muito tempo depois por isso a gente já coloca aqui você vai começar a ter alteração de glicemia porque o que você comeu se transformou em glicemia não difere assim como pressão tá bom próximo mais uma paciente e uma cuidadora uma paciente depois eu vou ser cuidadora tá bom manda o balão alguém pra pra perfura quem falou ah Juliana eu acho que ela não fez a Juliana eu fui eu fiz eu fiz eu fiz a Lília a Lília pôs pra quebrar vamos lá quem vem oh Andréia vamos lá pode ser curada né depois pode ser já tô o nosso primeiro já pode pedir pro paciente higienizar por favor ele 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 tem um de uma Lula furou minha mão quatro vezes porque era um sábado a gente tava brigando pra ir lá fora e você não vai ser paciente não? claro que vou vai ser também tá me vendo? então o paciente é ok todas tem que ser curadas não não necessariamente vocês não são obrigados é verdade pensando bem eu acho que sim brincadeira 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 o lance é que a gente não vai usar só a lanceta vocês veriam a diferença isso aqui comparado com só a lanceta a lancetinha é praticamente semissante a lanceta aí vai com a mão pega a lancetinha mesmo ó peraí não tem que prezada não tem que prezada aí você pega aqui faz assim e fura aqui ó lembra que tem uma agulhinha aqui e você vê a escura aqui tem anos medroso que a pessoa não vira agulhinha não vê né e assim e ela mede né assim que ela tem a profundidade aqui não se eu pego e dou uma bata minha mão forte vai durar por causa do impacto vai durar porque vai entrar tudo aqui não eu controlo a profundidade então assim isso é mais confortável para o paciente e aqui já isso aham pode puxar vai puxar de uma presença ele tem que mandar uma deixa mais para o outro do zero pode desenhar pode desenhar pode desenhar pode puxar não pensa vai dar uma presença assim e ele sai aí agora a gente pode deixar aqui pega a canetinha a maceta isso ela tem um arredondinho compridinho compridinho que vai aqui olha pode colocar ela no fundo você vê que ele está em branquinha foi né dá só uma puxadinha assim para ver se vai mesmo isso acontece agora enroça assim enroça aqui descarta e põe até aqui isso você vai assistir aquele encampo tá achou encaixou para as alunas é isso a gente está usando até o sete então vai girando sai aqui chegou como que eu sei que está pronta encaixei isso já tinha aí e aperta pode apertar pode apertar estava pronto agora ele bate de novo pronto tá certo pode apertar uma tirinha aqui dentro quantas vezes para que você saia oi eu não perco a agulha de fazer isso aqui não porque o que faz perder a agulha é o sangue é o fluido como você não perfurou é tipo um revólver só que aqui a bala não sai no caso ela fica presa então pode fazer infinitamente não sai não muda sim faz é porque isso aqui é uma medida de segurança para você ter certeza que ela realmente está pronta para saber que está engatilhado eu puxo e não faz barulho porque ela já está pronta aí é que esse lado aqui não tem que ver que ele tem um ar viu eu tenho um cabelo aqui tem um fio de cabelo tá vendo a setinha se quiser pegar um é pode ser assim pode correr pode ir pode ir se vai ver que ela não tem essa dificuldade esse barulhinho pode ser o outro de série pode por aqui pulsa aqui a lateral do poder para o seguinte isso aqui isso aqui encosta primeiro antes de disparar encosta tudo isso isso aqui é o mesmo não é dó a dó não mas é só você não apertar essa é a dó da mesa da percoragem encosta primeiro antes de apertar encostar assim isso encosta assim encosta totalmente encosta totalmente aí isso pode deixar aqui isso você tem que encostar pode puxar você vai pegar com as duas mãos isso pode puxar está bem mais isso mais um pouquinho vai sair muito rápido pode dar um grande para baixo não sei se vai não parece que está mas tenta aqui tem como põe na luz é vermelho deve ter que ficar de novo olha mais olha só um pouquinho mais vamos ver se vai vai planeir foi lá direto na caixinha olha pode deixar ali ou o botão para paciente o contínio vai interpretando quanto deu? quanto não e agora o que eu pergunto para ela? quanto tempo faz se o segmento se o segmento mais ou menos por exemplo 40 vixe está onde ela está? está no 120 né? exato porque 4 é maior que 2 se estivesse dentro do período de 2 horas está aí aqui mas ela tem 4 então está nesse primeiro grupo 120 ali deu 11 né? tem 111 111 está aqui está tudo bem com ela? está né? 111 é maior que 70 e menor que 120 está no intervalo deve ficar a gente espera está tudo bem linda agora descartou descartou puxa e coloca a panturinha de novo tirou a tirinha tirou a luva e já pode trocar agora vai ser em cárcio mesmo? é pode ser? tem coragem? boa tem coragem? bom cuidado com é com é com tem certeza que tem coragem? ela tem oponha ainda da minha né? para ter existido vamos lá vamos lá vamos lá já finalizei já realizou? já realizou? nossa tem paciente que é feira cara você está achando o que? na velocidade não eu já tinha esperado já acabou já é fica assim já acabou tipo eu eu já tinha tomado eu já tinha tomado essa adicional eu nem senti nada literalmente eu acho que foi o primeiro dia só da minha vida que eu não senti nada 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 a moça tinha uma mão muito leve eu não senti nada e ela não era assim não era o que eu olhei? é não agora? fez aí ou era o flip né? o Thiago brilheu é é é é é é é eu voltei o tempo porque eu olhei eu não costumo olhar e eu senti e aí ela me mostrou tem um medinho mas isso? é eu acho que entrou e aí eu vi ela apertando e saiu dela até no sono assim depois não senti nada que pressão eu tinha tomado a doce muito eu queria ter a gente chamar a paz eu fui tomar aham no meio que eu não sei aham eu falei nossa eu acho que não é que eu não senti nem doer é não e aí eu falei faz isso aí né eu não quero né tá bom não senti nada naquele momento aí veio no meu carro e saiu bem bom quando eu tava subindo a São Paulo e você subiu não senti uma coisinha que eu sou 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 é a real né ó pra ver aí se eu morri eu também a paz não me deu foi som só 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 eu também fiquei só mesmo eu não sei não não sei não 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 e vai tentar ficou preso não não pode você sentiu você sentiu você sentiu isso aí dela não não pode que mais E aí? Vai, vai, vai. Vai aí. Oi? Tá bom? É, você sentiu? Vai aí. Não, não. Você tá falando aí? Você tá falando aqui? Você sentiu aqui? E... Agora, pra ver se sai. Vai aí. Não, não é. Se eu colocar aí, você não se sente. Exergia-se. Quem é que tá pegando? Eu vou colocar, você sentiu aqui. Ele vai me deixar lá. Depois eu vou tirar esse... Ficou? Ficou. É o direitinho, né? É o direitinho brasileiro, brincadeira. Agora, vai girando. Então, eu vou até sair. Descarta ali, por favor. Cabrinha. Agora, pra vir assim, você consegue ver. Contar no caixa. Faz o barulho e encaixa ali pra mim. Pode, pode, pode. Pode, pode. Isso. Inerte aí. Pode ir pra cá. Aos sete. Aos sete. Aos sete. Aos sete. Você não colocou no nove, não. Fala a verdade. Aos sete. Aos sete. Verifica aí. Aos sete. Aos sete. Aos sete. Isso. Aos sete. Aos sete. Aos sete. Aos sete. Aos sete. Exato Pode pegar a parede com a mão e vai nessa direção Você vai sentir que ele está no tranquilo Pode colocar Pode ir Ele vai fazendo som E a rotina Significa que pode pôr Agora puça primeiro o dedo da paciente Isso Isso Ele vai ser show A caneta Não chega perdendo Depois de encostar Agora sim Tá certo Coloca a laceta Pode colocar aqui e já começa a apertar Foi Você apertou? Sim Foi, tadinha foi É que tem que ser rápido Se você demorar Não sai com o agulho Eita É, tem que ser rápido Cadê o sangue, André? Se não for, a gente toca de novo Foi isso que aconteceu comigo A moça fez quatro vezes comigo Aí na... É, o senhor está saindo Aí na quinta, a Flávia, o senhor desiste O senhor não tem sangue Cinco vezes Foi na sala três Foi no sábado Aí, foi no sábado Aí, foi no sábado Olha como dela, né? É Já está bom Já estava... Tem as filhas, não Deixa que vai furando ali Não é nada não Aí, mais um pouquinho Eu vou colocar na palma Aí, vamos ver se vai Mas eu acho que... Aí, agora vai Põe aqui Tá ligado? Coloca Quando ela tem um lado gordinho Embaça lá Até encher toda a fitinha de sangue Ele vai dando um sonzinho Aí, vai ver se foi Não precisa esfregar, tá? É só colocar mesmo É que você colocou o dedo De lá por cima Não foi Não foi Sim, João Tira a fitinha Tem que tirar a fitinha Tá Aí É que tem que ser aí Não vai acontecer isso E agora? Ué, agora Tá ligado Aí, você pergunta para o paciente Olha, vamos trocar de dedo Se a senhora quer na outra mão Aí, é uma interação sua com o paciente Pode ser mesmo Porque aqui pode Sério? É Ou não, a gente tem que ver É mais difícil Você troca de mão por causa do corpo Por causa do... E aqui, ó Quando você for colocar Tenta pegar, por exemplo Se está nessa mão Você pega aqui, ó E leva, ó O dedo ou o... Aqui, ó Assim Porque dependendo onde você coloca Bate na tela e não imposta o sangue Então, o que está vendo aqui É a entrada do dedo Então, o que eu posso fazer Girar o aparelho E, ó E garantir que Tenha um contato de nível Então, por exemplo Porque se não pede na tela Aí, olha lá Impede de chegar É Aí, o aparelho desliga Porque ele entende Que você não vai ousar E aí, tem que fazer O perfuramento do paciente Ele não quer nada Não, aí ele fala Olha, repita o meu paciente Para ela ter e depois Não, pode ser a mesma Pode, pode Agora pode É o meu paciente Ah, é? É o meu paciente Não tem problema Vamos lá Deixa você ir pra ti Agora tem que ser noito Não, porque o perfurou É só... É que tem que ser rápido Quando você ir no fundo? Não Quando você... Quando você... O que ela falou? Quer me pegar mais fundo? Aí o paciente vai sair correndo Mas não, não, não Deixa aqui Mas o chefe vai te chamar na salinha Ah, não, não Eu vou chegar e vai dizer Não, ela quer que eu furar Então, não é Eu não quero mais isso É, é uma salida, dona Quando você furar Já põe a sua aguleta rápida E já começa a pulsar Tá bom? Tá Ainda de me furar Tem que furar todo mundo? Não, não Se eu não conseguisse a barriga Na maternidade Olha, professor Não consegue já posso deixa aí 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 vai lá minha loja tá ainda chegada vai ser que você já está é, encosta bem pode encostar, encosta toda a superfície pode encostar, ele não tem encostado então, vamos sentiu o que está olha, já deixa ali ela já começa a pensar é, é é, é aquilo que eu falei, você nem sente essa é mais prática ah, sim agora, mais um pouquinho vira um pouco pra baixo assim, tem que ficar na gravidade tá ajudando no chão vamos ver se dá vamos ver, senão ele desliga aí assim? lembra do ângulo, né? isso não precisa esfregar a fitinha, só pôr no verde que ele vai puxar tenta virar tenta virar a mãozinha vermelha acho que agora foi pode deixar aí da mão do outro paciente uau você tá vendo a mão do seu eu te vou, senso o que vai acontecer? deixa aí deixa aí deixa aí pode deixar aquelas que horas a comeram com 6 horas 6 e meia 6 e meia 2 horas é, olha é, olha faz 2 horas que ela comeu então 2 horas é esse grupo 138 é menor de 150 tá tudo bem lembra, nunca se esqueça do horário faz mais de 2 horas primeiro grupo tá dentro de 2 horas segundo grupo 138 é menor de 150 É, aí a gente ficaria meio assim. Exatamente. Próximas. Ou próximo, né? Por favor, vocês vão embora. Quem vem? A moça. Ah, faltou umas duas. Se quiserem fazer vocês. Vocês estão falando? Tá com medo? Parabéns. Você tirou? Tirou das duas? Perfeito. Obrigado, menina. Valeu, André. Obrigada. Tenta com a minha filha, ela quer fazer. Ela vai até ser brincada. Ah, não. Imagina. Vamos lá, que você é só consciente. Aê, mulher. É com vocês. Vamos lá. Ela não quer fazer. Gente, vamos lá. Olha, eu faltei da lá na sala, hein? Gente, já estou dizendo que eu tenho a minha filha. Ah, eu já estou dizendo que eu tenho a minha filha. Eu já estou dizendo que eu tenho a minha filha. Eu já estou dizendo que eu tenho a minha filha. Eu já estou dizendo que eu sou a sua modelo. Meu Deus. Não. Não se não achando. Não. 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 É. Esse. É. 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 E aí, depois alguém tira a foto, por favor, manda lá no vídeo, por gentileza. Sim. Pode só baixar a barra, pode puxar o Felipe, porque sim. Pode puxar o Felipe. Vamos lá, cita. Opa, deixei aqui. É muito prático isso. Bem melhor do que só a lanceta. Tinha aquela quadradinha que é pior ainda. Não dói mais ainda. Só que era só apertando. Isso, pode puxando. A tampinha. Não dói mais ainda não. Não dói mais. Não dói mais. Pode puxar o Felipe. Pode puxar o Felipe. Não, você pode puxar. É, pode só puxar o Felipe. Não dói mais. Não dói mais. Não dói mais. Não dói mais. Perfeito. Aí eu coloco o Felipe. Não sei. Ah, ele é logo, né? Aí eu vou colocar aqui no logo. Não sei, né? Não sei. Mais um mês. Pra saber se tá gatilhado. Sim. Perfeito. Se quiser confirmar, aperta aí. Tá bom, eu vou gatilhar de novo. Foi bom. Aí. Foi. É porque já foi. Ele gatilha e depois ele não gatilha mais. Tirinha. Eee. 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 Parece piada, né? que ela tá falando. Você fala. Ah, você quer 200 reais. Lá na... Pode colocar mais um pouquinho. Pode colocar. Pode colocar mais fundo que ele em cá. Pode colocar. Pode colocar mais um pouquinho. Pode colocar mais um pouquinho. Aí. Ele vai... Ué? Aham. Ele vai fazer um som e parece... Tá vendo essa gotinha? É tipo assim, tô pronto. Tá. Pronto. Agora pulsa... Perdura. Isso. Encosta aqui. Aham. Aí não aperta. Encosta primeiro, tá? Depois se esse tipo tá bem encostadinho, ele não... Aí. Aí você aperta ali. Aí. Aí. Já deixa aqui a caminha e já começa a pulsar. Tá. Sai sem. Ixi. Sai sem. Sai sem. Sai sem. É. Agora aqui a gente já tem o suficiente. Imagina. Agora que tem uma luzinha vermelha. Sim. Encosta aí nela. Mira nela. Até preencher a fitinha. Ele vai dar um som. Pode deixar aqui. Dá o botão pra paciente. Por favor. Ele dá um número aí. Um metro. Vamos lá. O que é que eu pergunto mesmo pra paciente? É. Qual é a diferença que você comeu? Seis. 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 Nossa. Começou um peixão ruim. Eu passei ele na esquerda da manhã. Gente. Ali é uma alimentação. Seis e trinta e cinco. Agora é oito e cinco. Qual o ponto ela tá a menos? De cá, né? De cá. De cá. Ela não tem nem duas horas. Pode vir ela também. Um meia três. Um meia três. E aí? Tá. Como tá? Tá dentro. Tá dentro que a gente pega, né? Um meia três é menor que sempre dentro. Tudo bem. Perfeito. Aí, aqui ó. Você já descartou? Já. Descartei. Aqui. Não. Imagina. Só põe mais uma só e já. Perfeito. Então, aí eu tava falando. A Eliana. Obrigado. A Eliana falou duzentos reais. Na ofiscar. É só puxar. Pode puxar. Isso. Isso. E agora é só puxar. Aí que ela sai. Isso. Uhum. Já fecha. A ofiscar a gente. A ofiscar pagava atores. Então, os caras simulavam o mesmo atendimento. Obrigado. 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 E aí, era cinquenta reais da hora. E aí, tinha gente que simulava mais esquizofrenia, depressão. Não. Ah. Aí, o paciente chegava louco. Ele tava assim. Ele tava subindo na mesa. Ixi. Quem atorou? Aquela fera. Dava trabalho. Quem falta? Nós dois. Sim. Falta louco. Falta louco. Vamos lá. Você é paciente. A não ser que você não é obrigada. Você é coagido. A obedeira. De furar? Não. Não. Se você não se sente bem, tudo bem. Mas assim, vai ser bem boa. Lógico. É que seria bom pra você praticar. Mas se você não quer, não. Você é obrigada. Você vai sentir mal. Não. Mas tá tudo bem? Você tá na boa? Vamos lá. E você não vai nem ver. Te garanto. Paciente. Tá tudo louco. Deve ter espalho. Ixi. Tem que ter. Espera o ter. Vamos lá. É. São aí. Espero que eu... Vamos lá. Pode ir com a lua. Vou sentar. Isso aí. O que? O que? Ah. Lógico. É. 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 E coisa, né? Aí. Tranquilo. Aí você conta a pele do paciente. O paciente, às vezes... O que é que eu vou sair daqui? Eu acho. Então. Não é só. É verdade. Você entendeu? Eu não quero ouvir. Fala pra frente. Pois é. Pois é. Não tem pra frente. Ah. Você deu. Ah. Você deu. Pode ser essa aqui. Essa aí que manda. Se quiser. Pode ser essa. Aí aqui. Primeiro. A gente precisa preparar a caneta. Então. Pode pegar essa caneta. Tá vendo que ela tem aqui a pontinha? Pode tirar. Pode puxar que sai. Só pontinha. Isso. Dá pra conversar. Só puxar que sai. Pode puxar que sai. Isso. Aqui dentro tem uma lanceta. Que é a agulha. Isso. Tem gente que já atira antes da minha. Mas eu acho que não é seguro. Então tem gente que já atira agora aqui a agulha. E já coloca a agulha. Mas aí eu acho que se você... É. Então você pode se machucar. Um. Eu prefiro que pode colocar. É mais seguro que eu coloco. Aham. Tá vendo que ele... Pode colocar. Imagina um monte assim rachadinho. Isso. Aí. Desce reto. Tem que descer um uniforme. Não é? Isso. Ficou presa? Decidiu que ela ficou presa? Ficou presa? Ficou presa? Agora vai girando essa pontinha aqui. De grandinha. Essa aí. É. Pode girar. Ela sai. Vai puxar. Não. Não. Olha aí. É. Não é você. Pode colocar. Não encaixa mais isso aí. É. 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 Não é uma fleca. Pode pôr. É isso. Cuidado para não prender a sua luva na pontinha. Isso. Não. Não. Pode. Pode. Pode com força que encaixa. Isso. Pode. Pode. Pode ser. Pode. 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 Pode colocar. Pode colocar. Põe ela assim. Retinha. Uniforme. Vai lá. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode colocar. Pode. É. Chegou no fundo né. Viu que ela vai começar? Estou pronto. Pisca e aparece um bom pontinho de saída. Está pronto. Pronto. Agora. A grande volta. Aí a gente só não pode demorar muito porque senão ele encosta. Mas vai dar certo. Pulsa aqui o meu dedo. E aqui. Olha. Está vendo aqui? Aí. Encosta primeiro antes de apertar. Tá? Encosta. Não aperta. Só encosta. Encosta bem. Isso. Aperta. Aí. Pode tirar. Já aperta. Isso. Vai apertando. Faz as mãos. Vai pulsando assim. Aperta. Pode ir. Pode ir. Ah. Bom. Acontece isso. Eu tenho esse negócio. O meu é difícil sair. Aperta. 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 É. Olha aí. Olha aí. Não sai. Não sai. Não sai. Aqui ó. Fica só uma coisa. Não sai. Assim. Isso. Isso. Vê se assim vai. Aí. Agora. Aqui ó. Isso. Agora aqui. Pega ela. Encosta na. Na. Fintinha verde. Tá? Agora. Dá um. Dá um. Por gentileza. Ah. Não. Pode colocar aqui. A encostinha insegura. Quanto deu? Cento. Cento e oito. E ali. Eu comi. Eu comi. Por volta da. Cinco e. Qualidade cinco. Mais ou menos. É. Mais. Vinte para seis. 15 para seis. Então. Já voltou no segundo grupo. Não foi no primeiro. Cento e oito. Tá de acordo com esse primeiro grupo? Tá. Esse cento e oito é maior que setenta. E melhor que setenta. Só isso. E aí. O que você me fala? Agora aqui. Scar. Tira por favor. Vamos lá. Aí aqui ó. Tira a. A pintinha por favor. Só puxar. Você viu como é que é? Pode por aqui. Eu tô vendo mesmo. Depois você vai lá no coelho. Mas fica tranquilo. Aqui ó. Que dentro tem uma setinha. Tá. Ixi. Ficou molhada mesmo hein cara. Quando eu fico também. Muito tenso assim. Aí pode puxar. Puxar. Isso. Pode puxar. Não. Eu acho. É difícil mesmo. Ele não é. Aí. Agora. Puxa. Só puxar que sai. Aham. É. É. Aham. Agora encaixa de novo. Por favor. Tá. Aí. Agora pronto. E agora esse cara tá só o. Tirar os lobos aí. Aí. A Silvana é que registrou. Grande momento. Deu certo. Se você quiser ir lá. Lavar as mãos. Foi bem sucedido. Deixa o salpão aqui pras minhas. Ó. Gostei. É. Assim. Todo mundo fez agora né. Tem. Todo mundo fez. Alguém. Tem alguma dúvida quanto ao procedimento. Quer ser furado. Ai. Tá brincadeira. Tudo certo né. Essa plantinha. Obrigado. Essa. Tabela. Não é uma plantinha né. Essa tabela aqui ó. É. É. Eu mandei no grupo no ano passado. Vou mudar hoje de novo. Se orientem por ela. Não tem erro. Não. Só não pode se esquecer. Disso. E principalmente do horário. É. Então lembra. Até duas horas. Pós. Pós é depois né. Pós. Pós. Pós guerra. Pós graduação. Pós. É sempre depois. Prandial tem a ver com comer. Então depois da comida. No intervalo de duas horas. De zero a duas horas. Esse grupo. Não comeu. Ou faz mais de duas horas que comeu. Pé. Antes. Pé. Você é um interpédio. Pé. Pé. Tá bom. É. Que você quer viver. Tanto médio que na primeira coluna. Se der menos. Aqui. É. Ó. O que acontece. Tem algumas questões. Às vezes, um diabético tomando a insulina, ou um médico ali, não tem medicamento para diabético. E aí, às vezes, na dose, quando está alta, vai dar menos do que 70. Porque o que acontece? A insulina vai pegar, vai roubar essa glicemia e vai tirar ela da doença química. Então, vai dar menos do que 70. Aí, a pessoa vai começar a sentir fraqueza. Vai sentir fraca, pele pálida, pode até ligar em quadro de um pouco de insulina. Então, assim, melhor do que 70, a gente tem que, geralmente, vai para onde? Será feio de novo? Está cinco minutinhos. Será feio? Cara, continuou meio do 70. Mais dez minutinhos. Mesmo que 70, a gente tem que ir para o mesmo hospital, porque o paciente começa a sentir mal. Sabe a sensação que a gente tem quando está com pressão baixa? Se o ar frio, fraqueza, sonomência, visão fica escua, tudo aquilo. Basicamente, aquilo, só que isso mata. Pressão baixa, principalmente, mata. Então, assim, se começar a cair, ponto. Só no hospital para resolver, tá bom? Está certo? E se for perdoar que está na área? Aí morre também. Morre também. Porque é o caso do diabete exato. É, é o diabete exato. É, é o diabete exato. É, é a retinopatia diabética. Uma cegueira, por causa da elevação, ou do descontrole, né? A gente fala de descompensação do diabete. Tá bom? Então, eu, o paciente, que eu gosto dele, que você já viu, nunca tinha visto. O que? Ele descolou, mas de novo. Não, não, não. Ele é a retinopatia diabética. Crendo, não, não. Mas por causa do diabete? Não, o diabete, não. Não, o diabete, não tinha visto. Assim, não agora, se falta esse tipo. É, eu nunca vi, não. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Nossa, que estranho. Mas, então, ele estava muito alto, a maioridade desse, e aí o médico, ele fez, mas, aí, voltou. O que acontece, às vezes, é que o paciente é diabético, não faz uso do medicamento, ou até faz, mas continua comendo de tudo, continua a vida normal, mas vai lá em cima. Tá bom? Não, 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 é só um convite. Não, não, não é duro, né, cara? Ah, não, aí, não. Não, 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 não. Eu, assim, eu, eu juro, né, como eu falo, todo mundo que gosta sabe tanto de ser gostoso, mas, nesse caso, a pessoa tem uma doença, e ela tem que se controlar, de vez em quando, vai, mas uma vida todo dia, aí, eu nasci. Aí, depois, 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 ele parou, aí, ele pegou o dedinho, e ele pegou o dedinho, e ele pegou o dedinho. Aí, daí, deu certo. Voltou? Deixa eu mostrar para as meninas de casa, é, vou perguntar para vocês também. A Maria, a gente estava conversando, a Maria Nedina, e alguém tem problema em ela ser a oradora da turma? Ou alguém quer também ser, enfim, na formatura? A Juliana. Alguém tem problema, se for a Maria Nedina, a oradora da turma? Alguém quer ser também, a gente divide, não tem problema. Alguém se candidata a ser a oradora? Meninas de casa, é, alguém, a Maria Nedina se candidatou, se você quiser, a gente pode dividir. Alguém tem problema, senão aí a gente fica com ela mesmo, não tem problema. É, se você quiser, a gente pode ir. Sério? A galera desistiu? Nossa, seu marido. Nossa, que presentão, hein? Não, tá, tá brincadeira. Não, ó, mas é, esse discurso é tranquilo, você não vai, Maria. Casa, né? Fica tranquilo, você não vai ter que decorar nada. Vou colocar aqui, né? Mas o texto, ou o que a gente chama de oratória, é composto basicamente de relatos de alunos. Relatos da turma. Tô digitando, meu vídeo aqui tá, aí. Vamos lá, vou pedir pra vocês, eu vou reforçar isso no grupo, tá? Mas eu gostaria que vocês mandassem. Maria, você prefere que mandem naquele grupo que a gente tem, lembra aquele grupo do café que a gente criou? Café Comunitário? Não, eu mando de novo, eu mando o link lá. Vocês preferem. É aquele grupo, porque ele vem muito de fora, mas lá eu mando com o... Isso, é, aquele é de fora. Aí aquele lá a gente não, aquele fica aberto. Então, você prefere que mandem pra você lá, ou que mandem no seu particular? Não, pode, 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 vai, 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 vai precisar que cada, né, que vocês mandem, isso, ó. Três desafios que vocês enfrentaram. Então, eu, a Lilian, um desafio, sei lá, pandemia, sei lá, meio de transporte, aula online, a Juliana, gestação, sei lá, se for o seu caso. A gente sabe, todos nós somos afim, oi? A distância, que fica aí até 11h30 da noite nessa... Não é? Falou, a minha... a delegada foi lá. Eu ouvi o seu anote? É? Olha, isso é legal, pra quem é de fora, ó, distância, é claro, assim, financeiramente falando, a pandemia também influenciou todo mundo. Então, talvez você tenha... Pode ser, enfim, é só exemplos, você vê quais são os seus três principais desafios. Mas, lógico, você também alcançou vitórias. Quais são elas? Ah, e, Luca, vou pegar o exemplo aqui dela, tá? Ah, e, sei lá, eu, nossa, eu tinha muito receio, sei lá, de perfurar alguém, de furar... Tava um receio, aprendi. Pressão arterial, a gente vai aprender, é... Hoje, hoje, um pouco, mas, principalmente, semana que vem, é... Primeiros socorros, engasgos, desmaio, manobra de ressuscitação, enfim, coisas que você aprendeu. Três vitórias. Cara, agora eu tenho uma nova profissão, não sei, então, você vai dizer, né? Concluir o curso, enfim, alguma coisa tem de vitória aí. Pode, pode. Se você disse, a gestação impactou diretamente o pós-parto, pode. Isso, pode ser. Três desafios, três vitórias e, principalmente, né, o mais importante, as expectativas que você tem agora formada. Em breve a gente vai se formar. Cara, cara, sei lá, uma nova profissão, um novo mercado de trabalho ou uma renda extra. Talvez você vai ficar, por enquanto, onde você está hoje e vai começar a fazer serviço de cuidador só de fim de semana. Não sei, enfim, quais são as expectativas? Uma nova profissão? Sei lá, empreender? Digamos que você queira abrir uma empresa na área de cuidador, sei lá. Quais são as expectativas? Você vai colocar. Não precisa fazer um texto. Pode só citar, tá? Desafios, gestação, distância, sei lá, financeiro, pandemia, online, por aí vai. Cita. E aí, vocês vão mandar nesse grupo pra, lá no grupo, a Maria vai começar a pegar. Então, não mandem assim, ó. Sei lá. Distância. Aí, uma outra mensagem. Sei lá. Pandemia. Aí, uma outra mensagem. Porque, senão, coitada da menina. Vai dificultar a vida dela. Ela vai falar, nossa, a Lília falou distância. Aí, a Lília mandou. Aí, alguém mandou por cima. Então, mandem uma mensagem só. Ah, manda, vai ser o nome. E aí, é. Vamos lá. É. Vamos fazer, é. Ó. Opa. Nome. Três desafios. Opa. É que eu tô com o algodão aqui. Aí, dá onde dá o... Aí. Simples assim. Então, vamos lá. Um exemplo. Lucas. É, sei lá. Pandemia. É. Lógico, não minha, né? Sei lá, da minha esposa. Isso influenciou, sei lá. E, sei lá, dificuldade de tecnologia. Porque eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade e tal, enfim. Três vitórias. Aprendi a assistir. A ficar em silêncio, né? Isso. Ficar em silêncio, né? Digamos que eu tinha muito, muita expectativa em aferir PA, pressão arterial. E a, sei lá, fazer massagem de massagem cardiorrespiratória. Isso. Sei lá. Estou pegando um exemplo bem bom, tá? É só isso. São exemplos. É, é. Com certeza. Nova profissão. Possibilidade de empreender com uma amiga do curso. Sei lá. Estou conversando com a Silvanete. A gente vai abrir um espaço para cuidar só de idosos. Ou não. Nós dois gostamos de crianças. A gente vai ser sócio. Ela entra com 50% e eu com 50%. Sei lá. Com uma amiga do curso. E renda extra aos finais de semana. Enquanto não abandono meu atual emprego. Então, sei lá. Enquanto eu estou nesse emprego, eu vou fazer renda extra como um cuidador. É isso. E aí, isso aqui seria uma mensagem só. Não sei. Aí, eu faria isso e jogaria lá no grupo. Só isso, tá bom? Uma mensagem para não confundir ela. Beleza. Como vai funcionar a formatura? Vai ver. Você vai fazer um compilado. Um apanhar. É. Ó, tipo assim. Durante o ano, durante o curso, tivemos algumas dificuldades com o ano. Aí você cita as principais. Ou as que mais apareceram. Com certeza financeiro vai aparecer. Eu acho que pandemia, distância, provavelmente vai aparecer. Doenças. Talvez alguém ficou doente aqui. Aí a gente sabe alguns exemplos. Enfim. Enfim. Sei lá. Vai aparecer. Você faz um compilado. Não precisa... Oi? É, gestação. Eu acho que... Se aparecer a gestação, vai ser a Juliana. Com certeza. Não. Você vai usar o tal nome. Não. Você vai usar o papo, vai manter isso e ir jogando com ele. Para você manter, por um lado, a privacidade da pessoa, a imagem. Mas, principalmente, porque aqui são os relatos da turma. Então, essa parte da oratória é a falar sobre a turma. De forma geral. Vai ter uma serpente ou não, gente? No dia, só vocês. Só vocês. Agora, eu vou... Aquela foto que está no mural, tem a data da turma? Qual foto? A canhada no mural, olha a foto. Tem que ver se renovaram. Uma que eu tinha visto, não era. Não era. Tem que ver se ali, se é. Tá bom? Até onde eu vi, não. Não são dessa turma, não. Vamos lá. Então, você vai fazer esse texto. E aí, dá quantos minutos? Vai de você. Mas, geralmente, o pessoal faz um, dois, três minutos. Você que vai fazer o texto. Se você quiser, eu posso mandar um exemplo para você. Mas, geral... Eu vou deixar o lado. Eu ia chegar lá. Pode falar. Pode mandar a mensagem. Eu vou mandar a mensagem. Eu vou mandar. Aí, eu te mando... Perfeito. Pode fazer isso? Você falou assim, olha, eu mandei isso. O que você acha? Eu vou tentar mexer quase nada, se possível nada, para preservar as suas características e da turma. Mas, pode mandar para mim. No dia, você não vai ter que decorar nada. Você vai pegar a folha e ler. Tá bom? Não precisa ficar tensa. Aí, você vem aqui à frente, para fazer a leitura. Bem, bem, tranquilo mesmo. Tá bom? Quando vai ser? Esse é o próximo passo agora, que eu vou começar a dar detalhes. Não, é agora. É agora. Essa é a pergunta que você... Não. É isso aqui que eu vou falar agora. A gente vai combinar. Data. Vou deixar bem... Eu vou jogar tudo isso aqui no grupo, tá? Porque depois, para vocês não se... Perderem. Data. A gente... Ó, hoje é dia 3. A pretensão é que aconteça aqui. Tem 24 de março. Na terceira semana daqui para frente. Pula uma. Pula segunda. Na terceira, dia 24. Alguém não pode nessa data, porque qualquer coisa a gente joga para 31. Seria melhor 24. 24 dá para todo mundo? Dá a Nina, a Andreia, a Liana. Dá? Elane. A Nina dá também. 24. Então, posso fechar? Fechou. 24 do 3 de 22. Horário. Horário de aula. Normal. 19 às 21. Tá bom? Onde? Aqui. Sala 1. Nessa mesma sala. Agora, vamos ver como vai funcionar. Já tem toda uma... Uma ordem. Uma sequência de passos. Primeira coisa que a gente faz, meninas, é tirar foto. Essas fotos são com beca. Tem uma beca que a gente vai revezando. Então, quem chega primeiro, geralmente vai tirando foto primeiro. Eu vi que tem gente que chega aqui 15 para 7, 10 para 7, 7 horas. E a gente vai tirando. E eu vou precisar de ter uma fotógrafa. Então, o Silvanei de hoje cobriu a Graciela. Eu achei a Graciela que tira foto, a Flávio. Mas cobriu. A gente decora, coloca bexiga, põe bandeira do Brasil, escreve formatura. Fica bem legal. Dá uma cara nova para a sala. Vai ser aqui, então. A pessoa coloca a beca. Aí eu ajudo a vestir. Enfim, dá um toque final. Então, ela fica aqui. A fotógrafa tira a foto. Aí a pessoa vai tirar as fotos que ela quiser tirar. Tem uma foto que é obrigatória, que é a foto do pezinho. Um dia você não sabe que foto é essa. Eu brinco com as meninas. Aí tira a foto comigo. Ah, eu quero tirar a foto com a minha amiga. Sei lá. Gente. É isso. Aí essa foto com todo mundo é a foto final. Para a gente guardar. Chega esse momento, sim, tira todo mundo. Então, terminou, Maria Nedina? Vamos ler. Aí eu coloco a beca. Tira as fotos dela. Terminou. Se você é um fotógrafo, um fotógrafo, um fotógrafo, um fotógrafo, um fotógrafo, eu posso ver com eles. Não, eu sei, mas eu posso ver com eles, porque assim... É, não, mas eu vou deixar aqui. Eu vou colocar aqui, porque eu vou falar com eles, tá? Mas por mim, acho melhor ainda. E pode ficar convidado ou não pode não ter convidado? Não pode. E a gente vai chegar lá. Não por causa da pandemia. Porque assim, imagina, tipo assim... É, mas não posso. Porque a gente não... Vou dar um exemplo. Sei lá. Cada um... A gente vai convidar da família inteira. Mentira. Imagina, cada um traz dois. O que não seria. Com certeza só duas pessoas, não. A gente teria pelo menos umas 30 pessoas aqui. É. Aí, tirando foto com as redes sociais e tal, não pega bem. E se encontrar que tem chance de contaminar vocês aqui. Então, por segurança, infelizmente, aí a gente não tem convidado. Fotos, eu vou colocar... É, esse que a gente faz são as fotos. Espero que dê certo com o seu filho. Aí, show. É bom que ele até acompanha a formatura da mãe. Vai fazer um álcool depois? Vai fazer um álcool? Não. Vai fazer as fotos em mim? Isso, é. Porque assim, aqui, o que a gente faz? A gente vai tirando foto e joga tudo no grupo. Aí, no caso, eu imagino que ele vai fazer isso também. É, né? É. Fazer um álcool. Isso. Aí... Isso, é. Aí, depois, vocês podem ir pegando. É, já não. Então, aí, a primeira coisa, a foto... Terminou a foto? Hino nacional brasileiro. Não, mas eu mando. Eu mando o hino e mando a letra. Não. Você lembra? Não. O hino nacional... A gente chega e vai levar. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Aí, tem o juramento. Mão direita. Aí, eu vou falar. Vocês vão repetir o que eu falar. Mas é... Todo mundo me pega. Bom. Tinha... Teve o juramento? É. Mão direita pra cima, né? Assim, estendida. E repitam o que eu falar. Então, dessa parte do juramento. Muito importante, né? Porque você vai jurar perante todos que você vai ser um profissional, enfim, ético e por aí vai. Exatamente. Que não vai atentar contra a dignidade humana. Que você não vai fazer distinção de cor, raça. Enfim, é bem legal. Um juramento. Literalmente. Terminou o juramento? Aí, a gente abre... Colocar aqui. Palavra. Coordenação. Aí, vem o Adriano e fala... Dá uma palavra pra vocês. Terminou a palavra do Adriano? Oratória. Maria e Nidina, né? Aí, vem aqui a Maria e vai ler o texto que a gente trabalhou. Que ela escreveu na sala e tudo mais. Terminando a oratória, outros que queiram falar. Ah, eu não sou oradora, não sou coordenador, não sou o Lucas, mas eu quero falar. Bom, você vai ter o seu espaço também, normalmente. Aí, a Nina, se ela vem no dia e ela quer falar, contar a experiência dela. Um exemplo, né, Nina? Enfim, tudo que ela já fez e tal, ela vem aqui e fala. Não é obrigatório. É uma opcional. A palavra vai ser o momento aberto. Se você quiser... Não, ninguém quer falar ou todo mundo falou, sei lá, depois disso. Aí, vem eu. Aí, eu falo alguma coisa. Terminando aqui, a gente vem... Pra o encerramento dentro da sala. Então, a gente declara fim dada, terminada, encerrada a cerimônia. Vai lá fora e tira a foto da turma. Ou, se vocês quiserem, a foto da turma pode ser aqui também. Tanto faz. É, porque assim, daqui a pouco aqui, ó, é o lanche. Aí, tem gente que come dois, três salgadinhos. A gente já vai falar do lanche. Vai embora. Aí, imagina, eu tô aqui, tô comendo, tô aqui conversando, tá? Coloca aí, a menina tá indo embora e eu tenho que parar o meu lanche pra ir lá tirar. Então, talvez, a gente já pode tirar a foto aqui no início. Que aí, você fica livre pra ir embora quando você quiser. É, eu acho que faz mais sentido. Porque aí, depois você fica livre, né? Mas, então, eu vou colocar aqui já. Fotos da do Beca, mais... Opa, foto da turma. Então, terminou aqui o encerramento. Aí, a gente vai pra parte ruim. Lanche. E agora, a gente vai fechar essa parte ruim, né? Como funciona o lanche? A gente cota, quantas pessoas vêm. Eu vou passar uma lista no grupo, você confirma. Depois de confirmar o número, eu vou solicitar os salgadinhos que vocês pediram. E a gente racha tudo em partes iguais. Geralmente, não passa de 10 reais. A coca... Cada um faz uma coisa. É, não, é... Não, aí é tudo salgadinho. A não ser que alguém queira. Mas, geralmente, nas formaturas... Porque aí, a pessoa traz o salgadinho, a gente só encomenda, paga. Ninguém tem que trazer nada. A não ser que vocês queiram, mas eu... Então, beleza. Eu não acho, mas é... É, eu tenho aqui... Não, o refrigerante e a escola dá. Dá? Dá? Dá o refrigerante? Dá, mãe, dá. Dá o refrigerante. Aqui, ó. Mas é refrigerante, né? Você fala, ó... É coca? É. Ó. Já que você tá... Já... A linha gostou. Ó, já que você tá falando... Não pode. Uma aluna minha... Não, não, não. Não, não, não. Não, uma aluna minha... Não, não, não. Ó, o que eles... O que dá aqui é coca. É só coca. Se alguém quiser... Sei lá, eu quero uma coat, uma fanta uva. Aí a gente pode comprar e embute no valor total. Mas se não, se você não vir problema, é coca. Coca mesmo. Coca... Coca mesmo. Coca, coca. E suco, né? É coca, né? Coca original. Não é a derte, não. É a... É a bruta. Esse aqui, ó... É o cardápio da Conceição. Alguém conhece Salgadinhos Conceição? Não. Quem conhece? Ó, não é ruim, não, galera. É gostoso pra dedéu. Ó. Geralmente, a gente faz assim, ó. Eu vou escrever aqui o que a turma geralmente compra, mas você não é... A turma não é obrigada a comprar isso aqui, tá? Eu vou mostrar o cardápio, vocês escolham o que vocês preferirem. Geralmente é isso. Coxinha, kibe, pastel de carne e bolinha de queijo. Não tem placa. Oi? Praca. Então, isso. Agora eu vou mostrar o calendário... Desculpa, o cardápio. Ó. É... Recuação, né? Aqui o negócio fica gostoso. Então, ó. Tem uma turma minha que pediu isso aqui. A única turma que pediu isso aqui, ó. Essa aqui. Tortinha de frango com requeijão. Nenhuma outra turma na vida pediu isso, mas teve uma que pediu. É o dia de vocês, então não tem problema. Vocês escolham. Vocês escolham. Então, assim, pra mim, o que tá em amarelo é assado e o que tá em vermelho é frito. Vamos começar por assado, que é menor. Alguém tem interesse em alguns desses aqui? Em algum? Eu não fiz só os queijos aí. Não, o queijo. Oi? Ele é bom. Não. Não, não assisti. Aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. É. Ah, é. Um dia uma aluna falou assim, tava escolhendo, escolhendo, e aí eu falei, assim, professor. Aí uma outra falou, e o professor, ele não vai escolher? Aí uma outra falou, assim, homem é igual cachorro. Você acha, né, Márcio? Como que tiveram. Aí eu falei, ah, faz sentido. Brincadeira. Não, vocês sabem. Pra mim, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Aí que tá. Se ele deveria ser no sentido de um compromisso que você tem com você mesma. Imagina, um grande dia, né? Mas tem gente que, às vezes, sei lá, acontece um imprevisto. Ou, sei lá, porque o motivo não vem. Depende. Ah, o todo são. É que hoje a minha volta não tá aqui. Eu tenho que ali pegar. Mas foi volta entre 10 e 15. Eu não lembro o número exato de pessoas. Eu não consigo lembrar mesmo. Não, não, não. Não, 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 não. O Osvaldo? É o Osvaldo? É o Osvaldo, não é? É o Osvaldo, não é? Eu acho que é entre 10 e 15. Lembro se são 17. Ai, de cabeça eu não vou lembrar. Eu tenho muita turma. Mas, enfim. Não, não tem. Tá entre 10 e 17. Isso. Tem, tem a Elisette. Por isso que eu tô falando. Tá entre 10 e 15 e 17. Eu não lembro agora. Existiu outro. Em boa parte. Em boa parte. Isso é comum, gente. Em boa parte. Isso é comum, gente. É. Não, mas eu acho que ela vem. Ela... Eu acho que ela vem. Mas, assim, não se atenta ao número de alunos. Porque, pra conta, só entra quem confirmar. Então, assim, às vezes, sei lá, 10 alunos confirmam. São esses alunos que a gente vai entrar na conta. Então, o número de alunos na sala não importa muito. O que importa é quem confirma que vai vir. Porque é essa pessoa que vai entrar na conta. Aqui todo mundo vem. Então, aqui, ó. 3... Que é o único, né? Eu faço parte da conta. 3... 6... 6... 9... 10... Olha. Já apareceram aí, ó. Eu acho que é Elisete. Eu acho que eles... Olha lá. A Graciela, a Gelsa... Eu. A Gelsa... Eu imagino... Olha lá. Então, pelo menos aqui, ó. A Fátima não falou nada. Mas mais 3 a gente já tem. Então, já são 13, né? Comigo? 13 comigo. Então, é esse mesmo. Eu acho que a Fátima talvez venha, hein? É. Não posso falar por ela, mas eu acho que ela vem também. Então, ó. Pelo menos 13... Oi? E a roupa não é a sua outra? Não pode não. Vai chegar, menina. Mas se quiser eu já posso falar agora. Aqui é o finalzinho. Mas eu vou falar. Roupa. Não, não. Pera aí. Vou deixar... A roupa, ó. Não, eu vou dar o... Eu... O chuchu, você tem que ir de dica. Ó, a roupa, é, né? Calça jeans. Calça jeans, a Eliana falou. É. O chuchu, você tem que ir de dica. É. Vai ser usar. Mas assim, ó. Roupa. Tanto faz. Assim, não faz sim. Lucas, eu quero vir com as roupas que eu venho normalmente. Tudo bem. Lucas, eu quero, sei lá, com vestido e ir no salão. Tudo bem. Só que tem que usar, lógico, o consenso, né? O que eu sei que vocês usam. Então, tanto faz. Tá bom? Se quiser... Ah, quer todo mundo ver de branco. Por exemplo. Não é obrigado. Por exemplo. Venham. Só tem que confirmar antes. Senão não chega no dia. Mas, Nina, você é meio de azul. Não é obrigado a continuar em casa, não. É. Na minha última turma que tentaram combinado, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Eu formei uma turma dia 26 de janeiro. Não deu certo. Vi todo mundo de branco. Porque chegou no dia, uma vez de preto. E aí, você não falou que... Ih, virou um rolo. Mas, assim, se combinar certinho, tá. Mas... É, vocês que sabem. De branco eu tô sempre, então. Tá bom. Eu vou... É, é isso, ó. É isso, ó. Então, assim, tanto faz. Não, imagina. Mas, assim, ó. Se quiserem se produzir, pode. Quero passar maquiagem. Seria legal que o tempo não tem pra dizer. Não, eu não vou colocar só. Você é escritura, né, Elisete? Não, eu não vou colocar. É. Então, assim, ó. Deixa eu por aqui. Deixa eu colocar aqui. Roupa. É... Corpo, enfim. Quo certo. É, desculpa. E a gente vai ter uma velha, mas não vai ter uma velha, mas não vai ter uma velha. Eu coloquei assim, vista assim da forma que você se sentir confortável, sem incomodar entre aspas, tipo assim, com bom senso, né? Com cuidado com a opa que você vem, mas pode vir do jeito que você preferir, tá bom? Bom, sobre o salgadinho a gente tem que fechar, vocês vão querer algum desses aqui? Porque se sim eu já vou deixar linkado, coxinha aqui, alguém que se interessa? Oi? Tem pastel de... Ah, bolinha de queijo é um pecado, gente, bolinha de queijo é um... Opa, deixa eu mostrar o calendário... Tô trocando, eu tô calendário na cabeça, tá vendo? Não, é porque eu tenho palavra que eu erro, que é uma palavra que eu não sei falar... É uma palavra mais boba, eu sei escrever, mas não sei falar... É, eu troco, eu falo agorrante... Agorrante, agorrante, não sei, é uma dificuldade que eu tenho que falar... Eu tenho que falar de vozinho, ah, molgante, se eu falo rápido fica agorrante, eu troco tudo... Então aí essa de vez em quando eu fui, foge da cabeça... Bom, então vamos lá... É, deve ser... É, aí confunde, né? O corpo não consegue acompanhar o pensamento, né? Pode ser isso, faz sentido... Bom, alguém tem interesse em algum assado? Tinha falado... Quem falou de salsicha? Juliana, né? Sim. É, vocês... O quê? Empada de frango? Empada de frango e salsichinha? Ah, falou de empada? Olha lá, você tá achando... É, essa turma aí que não deu certo o branco, a menina não... Uma, aí as outras gostavam, né? Empada de palmita, é uma coisa que eu acho que dificilmente outra turma vai pedir, vai pedir o... Esse é o dia de vocês, fiquem à vontade. De frito a gente já escolheu bastante, né? Realmente a gente escolhe entre quatro e cinco sabores, salgados diferentes. Lá a gente já tem quatro. Opa, perdão. Escarola, né? Não. É. Eu tô tomando o que tiver mais. Tá, você está acabando. Oi? Estamos acertando. Não, ó, a sugestão... Não, aqui... Eu... Ó, a sugestão... Essas aqui eu acho que são padrão. Pra mim elas... Pra mim não. São topo, assim. Aí como vocês vão... Mas podem colocar, não tem problema. É que geralmente é... Oi? São cinco? É, não pode ser muito, porque assim... Se não, lá fica difícil pra eles. Porque geralmente a gente... Eu ponho de vinte a vinte e cinco por sabor. Então, assim, se a gente escolher mais um ou dois, talvez dê. Dependendo do número de alunos. Se quiserem colocar... Alguém falou aí a empada, né? A empada... Aqui, ó. É? Não, eu não sei falar. Pode falar. Acho que é essa que ela está falando, né? É... Vocês que... Aí falou da salsicha... Pode tirar? Ah, e pediram o risone de carne. Esse aqui, ó. Eu perguntei a salsicha de carne. Eu perguntei a salsicha de carne. Ó, e tem ela frita e assada. Você falou, Alá, Juliana? Ah, Alá, uma gostinha. O que está em vermelho é frita, né? E o que está aqui é assado. E amarelo. O que está em vermelho é frita e o que está aqui é assado. É... 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 Ah, é? Qual que é a tortinha de calabresa, né? É. Pode ser? Não é. Vocês que... E aí a gente fecha cinco. Então, se for isso mesmo, ficaria assim, ó. É... Coxinha quibe. É o quibe normal ou apimentado? Geralmente normal, porque tem gente que não come pimenta. Isso, exatamente. É... Que é o... Aqui, ó. Chama quibe bolinha. Vou colocar aqui, porque senão o cara manda pimentar. É... O que você acha? Pastel de carne, bolinha de queijo e tortinha de calabresa. Fechamos. Pode fechar, sim? Como é que é? O padre lá? Fale agora ou parece para sempre. É... Depois não vem, né? Brincadeira. Não, mas semana que vem é isso. Ai, professor. Olha, eu pensei melhor. Será que não podia? A gente muda. Não fechou ainda. Mas, se a gente não trocar nada, vai ficar isso aqui por enquanto, tá bom? Bom, de roupa a gente já falou. E o... Aí eu vou ver sobre o... A possibilidade do filho da Eleni de ele fazer o serviço. Aí seria gratuitamente, Eleni? Seria gratuito? Isso, aí a gente manda... Isso, isso, é... Vê certinho? Tá, eu falo com ele. Você pode deixar. Não, para quem gosta, né, de... Sei lá, de bebê, essas coisas... Não pode. Porque é por causa da escola, né? Às vezes... Uma aluna... Uma aluna, eu não vou vir e tal. Não vai ter meu champanhe? Não é por causa do Lucas, é que é a regra da escola. Não tem o que fazer, né? Tá bom? Então, basicamente é isso. A gente vai voltar a falar, mas já anota... Coloquem na agenda de vocês. Dia 24 desse mês. Daqui 3 sábado. Desculpa, daqui 3 quintas. Oi? É uma quinta. Não semana que vem. Não na outra. Na outra. Na terceira. Quer ver, ó? Olha lá. Vai aparecer aqui, ó. Hoje é 3. Não 10, não 17, 24. Então, pula uma, pula uma segunda, na terceira. Mas a gente volta... Vou, vou, vou. Ah, isso. Eu vou... Eu vou mandar o link do grupo. Alguém tem algumas que já estão. Quem não está, clica lá no link e você já vai ser direcionado diretamente. Tá bom? Obrigado, meninas. Se quiser, eu faço outra formatura. Pode ser. Não tem problema. Eu faço. Tá bom. Tá? Ó, eu vou mandar isso aqui agora também lá no grupo e vou mandar a imagem da tabela da decimia. Obrigado, meninas. Obrigado. Um abraço. Boa semana pra vocês. Obrigado. Boa semana. Valeu. Valeu, meninas. Valeu, meninas. Tchau. Meninas de casa, eu vou mandar o texto, tá? Que a gente acabou de fazer. Eu vou mandar o texto lá no grupo agora. Tá bom? Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, Silvanete. Beijo, viu? Espero vocês. Valeu, Gelsa, Elisete, Graciela. Tchau, Lodeia. Obrigado, Edu. Um abraço. Tchau. Valeu, Graciela. Graciela. Perdão. Tchau, meninas. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. E aí? Deu certo?